Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje trago bombas aqui pra vocês sobre a programação dos domingos da TV brasileira, isso mesmo. Celso Portioli está incomodando, está incomodando muito a concorrência, tá, gente? E por isso, a Globo tá armando ali pra tirar o Celso Portioli. Tirar o Celso Portioli da onde? Do SBT? Nananina não, tirar o Celso Portioli do topo de audiência, tá bom? E até mesmo a Record tá começando ali a promover uma mudança radical na sua grade de programação dos domingos, né? E tá até tentando convencer ali uma dupla de ouro para os seus domingos. Será que vai rolar? Vou contar isso tudo, não vou esconder nada, mas vai chegando. Deixa o seu like, aquele joinha, que ajuda muito aqui o nosso canal, tá? E vocês vão se surpreender qual é esse programa que a Record quer lançar ali aos domingos, gente. É isso mesmo. Trata-se dele, gente, da volta do icônico Tudo É Possível. Vocês lembram que ele foi lançado em 2005, era apresentado pela Eliana, né? E quando a Eliana foi ali para o SBT, ele passou para o comando da Ana Hickman. Pois bem, o novo programa que a Record prepara para as tardes de domingo não será tão novo assim. Trata-se de uma nova roupagem do Tudo É Possível, né? Que inaugurou ali em 2005 e terminou em 2012. O departamento comercial já deu sinal verde para a produção ali na Record, tá? A solução para salvar os domingos da emissora do Ed Macedo já está sendo alvo até de críticas internas. Por quê? A pergunta é que não quer calar. Por que um programa com quadros que davam prejuízo e perdiam no Ibope para o domingo legal do SBT vai vingar mais de uma década depois? A produção do novo Tudo É Possível deve começar em fevereiro agora e a Ana Hickman é a mais cotada para o posto de apresentadora. Em 2024, a Record quer que a sua faixa de meio-dia às 3 da tarde seja ocupada por um novo formato, que seja lucrativo com ações de merchandising, tá? E além da volta ali justamente do Tudo É Possível sobre o comando da Ana Hickman, a Record também, ela está tentando colocar ali numa dobradinha com o Rodrigo Faro, tá? Que o Hora do Faro vai seguir normalmente na programação. Dividindo ali, depois da Ana Hickman com o Tudo É Possível, o Rodrigo Faro. Não tem aquele horário nobre ali de 6 da tarde? Pois bem, a Record quer tirar justamente esse horário nobre do Rodrigo Faro, deixando o programa dele um pouco mais enxuto e apostando ali num novo apresentador. Caso esse apresentador top, tá? E fazer uma dupla de ouro aos domingos com a Ana Hickman, né? Já que o Faro é o mais do mesmo. Seria ele mesmo, o Faustão. De acordo com informações do portal, aqui tem fofoca, né? O jornalista Guilherme Beraldo diz que a Record está tentando convencer o Faustão ali a entrar num horário ali também após o Rodrigo Faro, né? Vamos ver se ele vai aceitar. Enquanto isso, a Globo também apela para tirar o Celso Portioli do topo de audiência, visto que ela prepara uma primeira parte do Domingão com o Hulk para desbancar a audiência do Domingo Legal. Então, o Seno Hulk ali competindo justamente com o Celso Portioli é o trunfo que a Globo está tendo ali na sua programação para 2024. Será que vai dar certo? Olha, gente, eu acho que não, tá? O Celso Portioli já tem ali a sua audiência consolidada. Pode ser que a Globo fique ali no primeiro lugar na audiência, né? Mas não vai tirar toda a audiência que o Celso Portioli conquistou ao longo dos anos. Ele está fidelizado, as pessoas já sabem aonde sintonizar ali aos seus domingos. Então, curtem muito bem os programas, as gincanas que ele faz e também o Passo Repasso. Então, assim, eu acho que o Celso Portioli vai dar dor de cabeça ainda para a Record e para a Plim Plim, tá, gente? Mas eu vejo como positivo a Record investir ali em algum programa porque a grade de programação da Record de domingo estava abandonada, né? Então, assim, voltando, tudo é possível. Seja pelas mãos da Ana Hickman ou por outra apresentadora, eu acho que vai dar pano para a manga, vai repercutir, vai entrar dinheiro em caixa porque vai ter ali muitos merchan também para poder apresentar ali para o público. Então, eu acho que é um bom investimento. Agora, o Faustão voltando ali justamente naquele horário, disputando com o Luciano Huck de novo, aquele horário tão consagrado dos domingos, eu acho que o Faustão não vai aceitar não, tá? Eu acho que fica muito mais assim a tendência dele aceitar aquele convite que ele tem da Globo lá de justamente fazer um talk show, estilo Jô Soares, recebendo personalidades uma vez por semana. Por quê? Um programa de domingo vai pedir ali um programa de auditório, né? Um programa mais formulário. Eu não sei se o Faustão, ele está com esse pique ali de manter um programa assim, igual ele já apresentou muitos e muitos anos, né, gente? Então, não sei. Mas eu quero saber a sua opinião. Então, você curte aí o Faustão voltando para os domingos, né? Ir na Record. E a Ana Rikman, né? Voltando a assumir o Tudo É Possível. Tudo É Possível acabou sobre as mãos dela, né? E agora ressurge ali das cinzas novamente. Você gostou da volta do Tudo É Possível? Conta-me tudo, não me esconda nada. E o Faro, gente? É melhor o Faro sair da programação dos domingos e ir para os sábados da Record, que também está pedindo ali uma nova roupagem? Conta-me tudo, não me esconda nada, tá? Eu quero ver aqui a sua opinião, que é muito importante e ajuda muito o nosso canal. E temos um encontro a partir das 2h15 da tarde na nossa transmissão ao vivo. Eu espero você, tá bom? Mega beijo, fica com Deus. E até aqui o nosso próximo vídeo, tá? Beijo, tchau!